Esse é um guia gravado durante o período Alpha. As informações aqui descritas podem ser alteradas em qualquer update futuro. Saturn Critter Trap, ou Planta Saturno, é uma planta cultivável encontrada atualmente no bioma radioativo. Ok Marcelo, mas qual a novidade? A novidade é que essa planta é dotada da capacidade de capturar criaturas e gerar hidrogênio durante o processo de digestão. Características principais da planta É uma planta que possui um amplo range de temperatura que varia entre 22 e 65 graus, porém o seu ciclo de crescimento só é iniciado a partir da captura de uma criatura, sendo seu modo selvagem de 120 ciclos e seu modo doméstico de 30 ciclos com uma irrigação de 10 kg de água poluída por ciclo. Infelizmente, a planta não possui chance de dropar sementes durante o processo de colheita, gerando ao final do seu ciclo de crescimento um fruto que produz 12 mil calorias de qualidade ruim mais 1, que até o momento não pode ser processado em nenhum outro alimento. Tamanho da planta Por enquanto, ela ocupa uma área de 1 por 2, mas é possível que sofra alterações em breve devido ao seu tamanho antes de capturar uma criatura. Criaturas que podem ser capturadas Todas, exceto as voadoras e aquáticas. Duplicantes não são capturados, tão poucos criaturas especiais como rovers e sweeps. Em quais atmosferas posso cultivar? E qual o limite de pressão? A planta Saturno pode ser cultivada em quaisquer atmosferas gasosas sem limite de pressão. Também é possível cultivar no vácuo. Em atmosferas sólidas, a planta vai ficar soterrada, e em atmosferas líquidas, seu limite de pressão aquática é de 949 kg. Produção de Hidrogênio Após a captura de uma criatura, a planta inicia um processo digestivo que produz 25 kg por ciclo, ou 41,6 gramas por segundo, de hidrogênio em seu interior e um pouco de calor. Esse hidrogênio é liberado a cada 33,3 kg de pressão no bloco superior da planta. Estratégias avançadas Até o momento, a maneira mais inteligente de cultivar essa planta é no seu modo selvagem, utilizando o pipe para fazer o plantio. Pois, após 120 ciclos de digestão, apenas uma criatura terá produzido aproximadamente 3 toneladas de hidrogênio contra apenas 750 kg de hidrogênio sendo irrigada em seu modo doméstico. Só não esqueça que assim que o pipe plantar, será engolido pela planta caso as condições sejam ideais para o crescimento. Solução para excesso de criaturas A planta Saturno pode ser utilizada como uma alternativa no controle de criações superpopulosas, criando, dessa forma, uma nova alternativa energética para sua base. Como a planta Saturno não consome nada além de uma criatura no seu modo selvagem, torna-se uma fonte bem confiável de energia, já que para cada 3 plantas Saturno você terá a produção de 125 gramas de hidrogênio por segundo, superando a produção da célula eletrolítica em 13 gramas, sem gasto energético e sem a necessidade de lidar com filtros ou sistemas de separação de gases. O que deve ser evitado? Como a planta Saturno produz hidrogênio durante seu processo digestivo, é aconselhável que isso dure o máximo possível. Logo, o toque do agricultor e a presença de grubi-grubis dos locais de cultivo não são uma boa opção, já que o seu fruto é irrelevante. Atuais bugs É possível que durante o processo de captura ocorra um bug que ao invés da planta capturar a criatura e iniciar a produção de hidrogênio, ela apenas irá armazenar. Este bug também pode acontecer caso você possua uma grande quantidade de criaturas passando pela planta o tempo todo, fazendo com que as criaturas desapareçam sem produzir nada. Mas calma, nem tudo está perdido. Caso eu socorra, a criatura ficará presa dentro da planta com o status de Amarrada. Dessa forma, assim que a planta for desenraizada, a criatura estará disponível novamente. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Este vídeo é um agradecimento especial a todos os padrinhos e apoiadores do canal. Sem eles, este tipo de vídeo não é possível. Então, fica aqui o meu convite para quem ainda não é membro do canal ou não é um apoiador. Na descrição do vídeo tem todas as informações a respeito. Se você ainda não é membro, temos várias opções de membro aí. Queria aproveitar também para desejar um bom ano a todos. Um feliz ano novo. O ano de 2021 seja melhor do que este. Porque este ano de 2020 foi complicadíssimo. A gente se vê no ano que vem. Muito obrigado a todos. Valeu e falou!